Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre Assembleias de Deus, a outra face da história, é o muito digno pastor reverendo Davi Cabral. Ele nasceu no dia 11 de novembro de 1957, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. É filho de Antônio Cabral e Ondina Aparecida Cabral. A sua trajetória cristã tem os seus primórdios na cidade de Santo André, que na época o pastor-presidente era Joaquim Marcelino da Silva. Tempos depois, o nosso convidado de honra vai para o estado do Rio de Janeiro, presidindo campos eclesiásticos pelo Ministério de Madureira, em Santa Cruz, Volta Redonda. E atualmente, o servo de Deus, ele está presidindo a Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Campo Lindo, em Seropédia, que fica no Rio de Janeiro. Nosso querido pastor Davi Cabral, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleana, e primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado, irmão Helder. A paz do Senhor para você e para todos que nos acompanham. Queridos internautas, estamos, então, recebendo o nosso muito digno pastor-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em Campo Lindo, Seropédia, do Estado Fluminense, pastor Davi Cabral. Ele é o autor desta obra. Essa obra que eu tenho em mãos aqui ainda é a primeira edição, né, pastor Davi? Essa é a primeira. Foram editadas quatro edições. A terceira e a quarta foi ampliada, devia ser ampliada. Essa que eu tenho aqui é de 1997. A quarta edição é de 2001. 2001. Maravilha. Queridos internautas, vamos participar da live, deixe os seus comentários, like, deixe o seu joinha. Se você desejar compartilhar esta live nas suas redes sociais, você tem liberdade, pode assim fazê-lo. E já tem muita gente mandando um abraço para o senhor aqui. Pastor Davi, o senhor é uma pessoa querida. Olha só, o Mário Sérgio já te mandou um abraço. A minha esposa Leila também está mandando saudações. A Ademar de Uruaru. Uruara? Uruara. Está escrito assim, Assembleia de Deus, outra face da história, pastor Davi Cabral. O André Silva, o pastor André Silva, que é historiador, ele está dizendo, pastor Davi Cabral, eu tenho os três livros, primeira, segunda e terceira edição, e ele diz o seguinte, pastor Davi, que o senhor inspirou ele para escrever a história da Assembleia de Deus em Bangu, que o senhor é um grande líder, um homem de Deus, e que o pastor Davi foi professor dele, quando o pastor André estudou missões na Meta, que é a escola de missões do ministério de Madureira. Pastor Davi, o seu aluno aí, transmita para ele um abraço fraterno aí, pastor Davi. Prazer do senhor, pastor André. Deixo-lhe informar, Helder, a Meta foi uma escola missiológica que funcionou em seropédica, seropédica, Assembleia de Deus de Campo Lindo, quando eu ainda era pastor em Volta Redonda, e fui convidado a lecionar lá sobre a história da igreja e missões. Duas coisas sempre foram o meu forte, sempre fui apaixonado. Queridos internautas, eu vou começar a fazer perguntas para o nosso querido pastor Davi, mas eu preciso aqui, introdutoriamente, falar duas coisas que significam muito. Primeiro, pastor Davi Cabral, se eu estiver errado, o senhor me corrige, o seu primeiro pastor foi o pastor Joaquim Marcelino da Silva. Sim, foi um paizão para mim, me influenciou muito, ele, o pastor Paulo Macalão, com a sua iniciativa evangelística, moldaram o meu ministério. Eu nasci em Santo André, o senhor também nasceu em Santo André, somos andreenses, então, é uma alegria ter aqui o conterrâneo conosco. O meu primeiro pastor foi o pastor Joaquim Marcelino, o do senhor também foi. E tem uma frase que diz assim, na indústria farmacêutica, o primeiro médico a gente nunca esquece, o primeiro pastor também, a gente nunca esquece. E outra coisa, pastor Davi, no ano de 2008, eu fui ordenado a pastor por Madureira, na Catedral da Baleia, e um dos pastores que impôs a mão na minha cabeça, na minha ordenação ao pastorado, foi o senhor, e eu tenho respeito muito grande pelo seu ministério, pela sua história, pela sua trajetória ministerial, e também fui amigo pessoal da sua saudosa mamãe, a irmã Dina, e a sua saudosa irmã, Esther, que dorme no senhor. Então, para mim, é uma honra tê-lo aqui, em nome do Mário Sérgio, que é o nosso administrador-chefe, e da equipe de administradores deste, desta rede social, desta página do Facebook do Memórias, o senhor é muito bem-vindo, sinta-se acolhido por nós, queremos muito aprender com o senhor nesta noite. Muito obrigado, pastor Helder, é uma honra tê-lo como meu conterrâneo, e também ter participado da sua consagração. O Daniel de Souza está escrevendo que a nação madureira tem o orgulho do pastor Davi Cabral. Daniel de Souza. Marcelo Prado está mandando saudações para o pastor Davi Cabral, e o Daniel de Souza, ele é de Arco Verde, diz assim, amamos a sua vida e a sua história. André Lintz, França, do Guarujá. Várias regiões do Brasil, muita gente entrando em contato aqui, mandando a mensagem, mas vamos para a primeira pergunta. Pastor Davi, fale para nós como que aconteceu a sua conversão, seu batismo com o Espírito Santo, seus primeiros passos na fé, na época do nosso saudoso pastor Joaquim Marcelino da Silva, que fez um lindo trabalho em Santo André. Oh, meu filho, isso aí me emociona, porque eu nasci, mais uma informação curiosa, meus pais frequentavam a congregação cristã do Brasil de Vila Jerte, São Caetano. Eu lá permaneci, mas meu pai morreu muito jovem, com 39 anos, eu tinha apenas 10 anos de idade. Era o filho mais velho, a irmã Undina, que você conheceu, ficou viúva aos 33, com quatro filhos, minha irmã Caçula tinha cinco meses, e eu fui seu companheiro. Eu vi muitas injustiças, ela assinava documentos que os advogados traziam, eles receberam os seguros do acidente e procrastinaram a pensão que ela tinha direito por mais de cinco anos, até que Deus interveio e ela foi funcionária da Petrobras, com a porta que Deus abriu, mas naquele período difícil da minha infância, sentindo a ausência do pai e vendo as muitas injustiças que aconteciam, eu me revoltei, tornei-me um adolescente revoltado e juntei-me com esses grupos que se oferecem, formamos um grupo de adolescentes, a maioria oriundos de pais cristãos, íamos para as igrejas para perturbar culto, fazer a ruaça no centro de Santo André, São Caetano, São Paulo, e numa noite fria do mês de junho de 71, garoava muito, você sabe que Santo André no frio, o frio é intenso, e resolvemos ir ao templo em construção da Antônio Cardoso, 979. Isso mesmo. Era uma festa, ainda estavam congregando embaixo no porão, os outros seis amigos ficaram paquerando meninas e não prestaram atenção no culto, mas naquela noite Jesus me chamou para uma intimidade, a mensagem me tocou, revelou tudo que havia no meu coração, e na hora do apelo quando me dei por mim estava lá na frente de joelho dobrado e na mesma noite fui batizado com o Espírito Santo. Que maravilha! Por isso, a minha conversão e o pastor Joaquim Marcelino fazem, mexem com o meu emocional e aquela igreja teve um papel impactante na minha juventude e no meu futuro. Dia 8 de agosto de 1971, eu desci as águas inaugurando o batistério do Templo Novo em cima. Foi pregador Gesiel Gomes já naquela ocasião. Assim nasceu a nova criatura. O vice-presidente já era o Eliel Amaral Soares? Eu recepcionei o então presbítero Eliel do Amaral Soares com 17 anos quando seu pai me entregou aos cuidados do pastor Joaquim Marcelino. Ele pediu para mim recepcioná-lo. Depois ele foi para a secretaria da igreja para poder concluir os seus estudos de direito e eu passei a ajudá-lo com o segundo secretário ali na igreja sede. Então nasceu uma amizade estreita também com o agora saudoso pastor Eliel Amaral Soares. Queridos internautas, pastor Davi Cabral, ele foi formado numa forma pedagógica porque pastor Joaquim Marcelino foi uma referência nacional e internacional a igreja de Santo André até hospedou convenção nacional, não foi pastor Davi Cabral? Duas convenções, uma em 62, não era, era criança ainda e a segunda em 1975 eu fui incumbido por ele de servir água à mesa diretora, mesmo não fazendo no parque do ministério, mas foi a primeira vez que eu vi Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima e outros ícones da história semelhança. Renato Santos está enviando saudações de Angra dos Reis ao nosso líder, ele diz ao nosso líder, pastor Davi Cabral, pastor, manda um abração para o pessoal de Angra dos Reis, eles estão aí ligadinhos com o senhor. É outra igreja amada que eu preguei dezenas de vezes e amo muito. Um abraço, Natan, a todos vocês e ao pastor é... Pastor, sim, 71 foi, pois não? Estou mandando um abraço para o pastor do Natan, lá em Angra, pastor de seu. 71 foi a sua conversão, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, depois teve a inauguração do suntuoso templo de Santo André, 75 a convenção, o senhor servindo água para a mesa diretora, em que ano que o senhor foi para o Rio de Janeiro? E como é que foi essa sua ida? Deus falou com o senhor, como é que foi a sua saída de Santo André para o Estado Fluminense? Eu tive o privilégio de terminar a minha formação profissional em eletrotécnico e fui funcionar da Volkswagen do Brasil até 1975, quando então Deus falou comigo que tinha uma chamada em outro lugar distante. Eu relutei muito, mas logo a seguir veio um cobre de funcionários e eu ainda era jovem, fui preferido em relação aos de mais idade e maior experiência. E então as portas em São Paulo, que era o eu dourado do Brasil em relação a esta área profissional, eu não consegui me colocar. Eu ia orar em cada lugar que eu ia, Deus renovava aquela palavra profética que havia um local que eu deveria seguir. E ao fazer uma visita ao Rio de Janeiro, Santa Cruz, o Espírito Santo falou comigo, esse é o local. Então, em 76, eu, recém-casado, me transferi para o Rio de Janeiro, para Santa Cruz. por gentileza, fale para nós, pastor Davi, quais foram as suas experiências mais marcantes no pastorado da igreja de Santa Cruz? E foi a partir dali que o senhor começou a ter um relacionamento mais próximo com o nosso patriarca Paulo Leivas Macalão? Irmão Hélder, Deus tem os seus caminhos muito mais altos que os nossos caminhos. No primeiro ano que eu cheguei em Santa Cruz, o pastor saudoso Juventino Ponseca, percebendo que Deus havia me dado uma chamada para pregar o evangelho, distinguia-me frequentemente com oportunidades para pregar. Ele teve um sonho e sentiu de consagrar-me de membro a presbítero. Levou a proposta ao ministério e você sabe que no nosso ministério madureiro desde os tempos de Paulo Leia Macalão, a hierarquia é intocável. Todos concordaram com a visão do presidente, porém um fez uma observação que o deixou preocupado. Perguntou numa reunião ministerial se alguém ali havia sido presbítero sem cumprir os outros cargos, cooperador, trabalhador, diácono, e o pastor Juventino foi consultar o pastor geral Paulo Leia Macalão. E o pastor Paulo, depois de ouvi-lo, disse Juventino, se o irmão Vingli tivesse a cabeça fechada, deixando o tradicionalismo falar mais alto que o Espírito Santo, talvez eu não fosse pastor, não tivesse fundado a igreja de Bangu, Madureira e as demais, talvez você tivesse se convertido. Se Deus falou com você, faça o seguinte, Santa Cruz já consagra diáconos e presbíteros? O pastor respondeu, não, senhor, eu trago todos pra consagrar aqui, Madureira. Quantas congregações tem? Ele disse, quatorze. Ele disse, então, faz o seguinte, pra não ter polêmica, você consagra esse rapaz ao diácono, eu fiz parte da primeira leva de diáconos em Santa Cruz e traz no mês seguinte pra me consagrar da presbítero aqui em Madureira e quem não concordar pode vir falar comigo que eu recebo. Quem quis atrapalhar me abençoou porque eu recebi a imposição do meu pastor, que era um de Deus de excelência, foi quem me discipulou, me formatou como pastor, saudou Juventino Fonseca, fui consagrado a diácono por ele no mês, no mês de fevereiro e dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e oito eu estava em Madureira dobrando o joelho pela primeira vez naquele culto e tendo as mãos do patriarca Paulo Leivas Macalão me separando para o presbítero. Em setenta e oito? Em setenta e oito. Dois anos foi transferido para lá. Transferido para lá. E depois, pastor, só um minutinho, tem um pessoal aqui mandando mensagem do Pernambuco, Daniel de Souza estava dizendo que está mandando saudações da Assembleia de Deus de Madureira em Arco Verde, Pernambuco, pastor. Mande um abraço aí para os nossos irmãos pernambucanos. Eu me emociono muito também em falar de Pernambuco porque foi onde eu iniciei meu ministério missionário exatamente na cidade de Arco Verde onde eu repousava. As primeiras igrejas não nasceram em Arco Verde. Hoje, em Arco Verde tem uma grande catedral, é a maior igreja da cidade, a Assembleia de Deus Ministério Madureira. Mas foi o primeiro local onde eu repousei da longa viagem de três dias, levando mantimentos para socorrer as necessidades do povo nordestino no sertão que assumia a presidência de Santa Cruz. Isso no ano de 92. Então, eu tenho um carinho muito especial, um abração por o meu André, pastor Elson, que praticamente pelas minhas mãos acendeu ao Ministério Pastoral e a todos da região. de Recife a Petrolina de um extremo a outro estado de Pernambuco, Deus me permitiu construir mais de uma centena de tempos e centenas de obreiros foram separados pelo Ministério. Um abraço a todos. O Leandro Lima Lopes, que é o nosso querido pastor em Mauá e um dos administradores do nosso grupo Memórias, está mandando boa noite a todos os amigos. o Mário Sérgio já citei, o Silas Coelho está mandando também saudações, são muitos as saudações, o pessoal pode deixar a cidade da sua origem, onde você está assistindo a live, comente, curte, deixe o joinha, o like, pode compartilhar, estamos aprendendo hoje com o pastor Davi Cabral, que é uma referência para nós como pastor, como homem de Deus, que tem uma linda trajetória ministerial e tem feito um trabalho de grande relevância no estado do Rio de Janeiro, em outros estados de nossa pátria, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre o livro, mas eu primeiro preciso perguntar para o senhor, o senhor quando sai de Santa Cruz, o senhor vai para a volta redonda, é isso? Olha, Santa Cruz eu permaneci 20 anos, de 76, cheguei como membro, 78, fui consagrado a presbíter, como já mencionei, e recebi a primeira congregação, fruto da visão do pastor Juventino, Deus já me preparando para a obra missionária, ele construiu um templo de porte médio, num bairro muito humilde, pescadores, onde só havia um membro batizado que tinha uma deficiência mental, o irmão Messias, a igreja praticamente não tinha nenhum membro, senão o Messias, e ali eu comecei o meu ministério, fiquei um ano e oito meses, e fui transferido dali para uma segunda congregação, um tempo muito maior para umas 300 pessoas, mas que tinha apenas 23 membros, eu deixei 45 naquela que havia iniciado o trabalho, e fui para Jardim Santa Cruz com 23 membros, fiquei seis anos nesta congregação, e o trabalho cresceu de uma forma tão abençoada que dali saíram dez outras congregações. Que coisa linda! Saí a convite do pastor que substituí o Juventino, pastor Sebastião José da Silva, saudosa memória, e me levou à vice-presidência da igreja em 86, e eu permaneci como seu vice até ele se jubilar em 92, quando então ele pediu ao bispo Manuel Ferreira que, além da sua jubilação, me confirmasse como presidente do Campo Santa Cruz, eu pré-inaugurei a obra que ele havia iniciado da grande Catedral de Santa Cruz, transferindo os cultos do antigo tempo para o porão da nova Catedral, hoje Cadesc, e lá permanecia até janeiro de 96, quando o honrado homem de Deus Nicodemo José Loureiro, outro ícone das Assembleias de Deus, pediu jubilação em Volta Redonda, e o bispo Manuel Ferreira, junto com seus pares, membros da mesa diretora da Conamade, me transferiram de Santa Cruz para a Volta Redonda, onde eu permaneci de 96 até 2016, mais 20 anos. Mas, pastor Davi, conte pra nós como que é o peso da responsabilidade de substituir um presidente da envergadura do saudoso pastor Nicodemos José Loureiro, que era um dos homens de confiança do nosso saudoso Paulo Leivas Macalão, e tinha muitas atividades na convenção, enfim, ele foi um ícone de nossa pátria, a Assembleia de Deus dentro do nosso país, como que é essa transição e essa responsabilidade de substituir um líder dessa envergadura, quando o senhor chegou em Volta Redonda? Não foi fácil, o peso é esmagador, mas, graças a Deus, a princípios antigos que ainda são preservados pela grande maioria, honrar os antecessores, eu atribuo um dos maiores segredos do sucesso ministerial, lamento muito o que veja acontecer hoje, já de alguns anos, algumas décadas, que esta vertente saudável não tem sido seguida, alguns ao assumir a presidência de um campo ou de uma igreja, tentam apagar a história dos seus antecessores, eu não aprendi assim, nem com o pastor Joaquim Marcelino, nem com o pastor Juventino Fonseca, e muito menos com o patriarca Paulo Leivas Macalão, discipulador por excelência, então, eu procurei honrar o pastor Nicodemos de todas as formas e meios possíveis, possíveis, que estavam ao meu alcance, e assim permaneci até a sua partida, com o pastor Joaquim Marcelino, mesmo depois que jubilou-se e o Alzheimer tomou conta, eu era o único pastor, segundo a sua filha mais velha, Débora, que continuei frequentando sua casa, que só dei missão por encerrada o dia que o deixei no local onde ele vai ressurgir com o santo no dia do arrebatamento. A gente aprende coisas boas e não desaprende mais. Então, o senhor presidindo igrejas no Rio de Janeiro, sempre que possível, o senhor visitava a sua saudosa mamã em Santo André e nesse inteirinho, o senhor sempre visitava o pastor Joaquim Marcelino? Sempre. Nunca fiz uma visita saudosa irmão Dino, que eu tive o privilégio de cuidar os últimos cinco anos de vida, ela veio morar comigo aqui em Volta Redonda, e a minha ida a São Paulo diminuiu, mas até o tempo que ela permaneceu residindo em Santo André, eu nunca a visitei sem também fazer uma visita ao meu pastor, aquele que me acolheu quando adolescente e, enfim, o primeiro discipulador, que também foi discípulo de Paulo Leivas Macalão, ele se converteu na cidade de Catalão, Ministério de Madureira, e foi ordenado pastor pelas mãos do patriarca Paulo Macalão. Gesias Silva está escrevendo a paz, o senhor pastor Davi, irmão Éder, o pastor Davi foi nosso presidente em Volta Redonda, e o Gesias está dizendo que o senhor separou ele a evangelista, o pastorado, ele é pastor auxiliar em Resende sobre a presidência de seu filho, pastor Davi Cabral Júnior, o meu grande abraço ao pastor Davi Cabral, são palavras do pastor Gesias Silva. Grande companheiro aqui no sul fluminense, e um obreiro abençoado, um abraço Gesias. A Sandra Silva está mandando a paz do senhor e está lembrando daqui, dizendo, que boas lembranças da irmã Undina, da Esther, para quem não sabe, a Undina foi mamãe do pastor Davi, a Esther, saudosa Esther, também foi irmã do pastor Davi, e ela diz assim, a Sandra, pastor Davi, observando o pastor Davi Cabral, lembro-me das orações das servas de Deus em favor da sua família, ela é da Assembleia de Deus de Caraguá. Olha aí, o pastor Robson Gomes está dizendo a quem honra, honra. Pastor Davi, é o seguinte, esse é o livro, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que surgiu o projeto do livro e esse nome aqui, eu não entendi, o senhor explica para mim, a Assembleia de Deus tem uma outra face da história? Explique para nós, por gentileza, como que surgiu o projeto do livro no seu coração e o título, por que a outra face da história? Bem, eu em Santa Cruz levei a etade, fundei o núcleo 333 da etade e era o coordenador e ao mesmo tempo precisei assumir a cadeira de história da igreja. Depois também levei a extensão do IB, Instituto Bíblico Ebenezer, de Madureira para Santa Cruz, mas o IB é uma escola presencial com a grade curricular mais complexa, então primeiro levei a etade, cujas aulas são mais objetivas, precisava formar obreiros data demanda do crescimento, depois levei o IB e fui professor de história da igreja e criei uma apostila própria para ministrar fazendo uma ligação desde da igreja primitiva, nascida no dia de Pentecoste, passando pela perseguição judaica, pela perseguição romana, os dez períodos de tribulação mencionados em Apocalipse 2.10, os dez imperadores que massacraram a igreja primitiva, mas foi o período em que ela mais cresceu, por fim, a conversão da mãe do imperador Constantino e com isto, a sua influência sobre o imperador Constantino levou a promulgar o edito de tolerância de 313, pondo fim à perseguição aos cristãos, com isso a igreja começou a construir mais templos por toda a Europa, onde regiões onde o império dominava, e os pais da igreja que manuseavam e utilizavam as cartas apostólicas, os livros canônicos do Novo Testamento ainda não estavam agrupados, nunca houve esse período de perseguição do Império Romano, tranquilidade para reunir a liderança cristã. Depois do edito de tolerância, começou o intercâmbio maior entre os líderes e no ano 324, Constantino dá a garantia ao pedido que eles lhe formulam para a realização de que foi praticamente o segundo concílio, o primeiro depois do concílio de Jerusalém de Atos 15 se reuniu na cidade de Niceia, na Bitínia, para regulamentar as doutrinas da igreja cristã. Foi ali que nasceu o Novo Testamento. Foram excluídos livros que não foram julgados canônicos, havia muitos outros evangelhos e selecionados aqueles que homens de Deus, de oração, com as marcas da perseguição do Império, ainda latentes, eles selecionaram os 27 livros que nós temos na nossa Bíblia. Por outro lado, todas as correntes heréticas apontam o concílio de Niceia como sendo responsável pela apostasia da igreja e é uma inverdade que precisa ser repudiada com veemência por todos os verdadeiros cristãos. porque o credo de Niceia, as doutrinas de Niceia estão presentes em todas as igrejas históricas, evangélicas, protestantes, é a base do cristianismo. E Constantino favoreceu, porém não há provas de que tenha se convertido. O seu sucessor, Teodósio, é que vem do Império do Ir, no ano 380, ele promulga o decreto oficializando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. e o que parecia ser uma benção, na verdade, foi uma tragédia. Evangelho é para as pessoas aceitarem no seu coração e serem transformadas. E por meio de um decreto, ele introduziu na igreja cristã marginais, prostitutas, viciados, pessoas de desvio comportamental, e o principal, que nunca tiveram a formação e a opção individual de serem cristãos. Foram forçados a ingressar no cristianismo por força da lei. Aí nasce no ano 383, ou melhor, 380, o que se conhece como Igreja Católica Apostólica Romana, do decreto do Imperador Teodosio. Vem aí uma série de desvios depois, um erro, a Bíblia já dizia isso, um abismo chama outro abismo. Nos séculos futuros, entra a idolatria, entra o culto aos mortos, à missa, surge o papá do bispo de Roma, no vácuo que ficou com a queda do Império Romano. Assuma a liderança, não só religiosa, mais temporal da cidade de Roma, negociando, inclusive, com os invasores, tréguas e paz para a cidade não ser totalmente destruída. O bispo de Roma ganha notoriedade e é consolidado no século VIII por Carlos Magno, imperador francês, o chamado Sacro Império Romano. todos os reinos da Europa só podiam ser legitimados no trono quem os assumisse com a benção do agora chamado Papa, o bispo de Roma. E aí, mergulhamos na Idade das Trevas, a Idade Média, onde as liberdades foram praticamente suprimidas e a igreja cristã, entre aspas, passou a perseguir qualquer dissidente com a fúria maior do que fora perseguido no passado pelos imperadores pagãos. Criou-se o instrumento da chamada Santa Inquisição, que levou milhões de pessoas à morte por razões religiosas, dissidentes religiosos ou políticos que não concordavam com aquela predominância do cristianismo sob o poder temporal, até que vários movimentos começaram a surgir, como o liderado por Pedro Valdo no sul da França, o primeiro mesmo foi o chamado Albingense, na cidade de Albi, no sul da França, que questionava essa autoridade religiosa sob o poder temporal. Foi sufocado terrivelmente, milhares de pessoas morreram, inclusive católicas romanas, toda a região foi devastada por ordem do líder religioso, mas Pedro Valdo, um comerciante da cidade de Lyon, no sul da França, inicia um movimento cristão, pregando somente o evangelho e por chamar-se Pedro Valdo, seus seguidores foram chamados de valdenses. Ainda hoje, existem grandes catedrais, principalmente no norte da Itália, construídas naquele período de Pedro Valdo. Jerônimo Savanarola foi ainda mais corajoso, porque Firenze ou Florença está muito perto de Roma, cerca de 300 quilômetros, e Jerônimo Savanarola tirou todas as imagens de escultura, abriu a Bíblia e começou a pregar destemidamente. A primeira incursão ordenada pelo Papa não logrou êxito, o povo da cidade cercou a cidade e resguardou Savanarola, mas a segunda incursão tinha a ordem de limpar quem estivesse na frente. E Savanarola foi enforcado e depois queimado. Nós temos igrejas, há um grande trabalho missionário lá na Itália, eu estive em Firenze ou Florença, o rei Emanuele no século 18 erigiu um monumento a Savanarola e uma grande placa dizendo a Itália pede perdão a Deus por ter silenciado este profeta. Então, antes de Martim Lutero, vários movimentos na Europa se insurgiram contra aquele poder temporal, até que o Papa Leão X extrapolou todos os limites do bom senso, o dogma criado das indulgências dando à igreja o poder de perdoar pecados mediante pagamento de missas levou a que o Papa Leão X liberasse o pregador João Tete para levantar recurso financeiro para concluir a Catedral de São Pedro, sede ainda hoje do catolicismo humano, dizendo que a hora que a moeda de ouro caísse no gasofilácio, a alma da pessoa por quem ele estava pedindo sairia do purgatório. Lutero, que era professor de filosofia, formado em direito e monge agostiniano, formado teologicamente com princípios e vertentes sadias, os mosteiros eram locais onde havia um homem santos, ele agora parou com Wittenberg, na Alemanha, repudia, diz que lá Tetzel não entraria com esta pregação e prega as famosas 95 teses, não se rebeliando, nem os católicos romanos são ensinados que Lutero foi divisor da igreja, rebelde, alguns o chamam de herége, mas na verdade Lutero propõe a reforma, isso tanto é admitido pela igreja romana que fazendo frente à igreja que nasceu do movimento de Lutero, eles criam o concílio de Trento na Itália, chamado de contra-reforma, na verdade eles buscam reformar o que é possível dentro de tantas coisas que haviam inovado e criam a contra-reforma, daí nascem os jesuítas que ampliam ainda mais o poder de fogo da Inquisição. Enfim, a Alemanha de Lutero foi a primeira nação que se libertou do julgo temporal de Roma, o que levou outros reis da Europa a não com intuito de fé, mas para se livrar do julgo, aí começam a receber apoio de reis e imperadores, João Calvino, João Quinox, Zuínglio, Armínio, muitos outros, João Wycliffe e Tindale na Inglaterra, a reforma se espalha como fogo em capim seco e era uma igreja reformada, mas parecida com Sardes, mencionada no Apocalipse. Tem nome de que vivam, mas está morto, porque as prioridades não eram espirituais. Mas, deste movimento, surgem os irmãos Wesley, filhos de um pastor da igreja anglicana, da igreja inglesa reformada, e eles iniciam um grande movimento evangelístico na Inglaterra, que é chamado também de movimento nascedor do movimento pentecostal. Os irmãos Wesley impactaram a Inglaterra de tal forma que ainda hoje, na cidade de Bedford, onde eles realizaram uma cruzada, há uma placa no bar principal da cidade. Nesse lugar não se fuma, nem se ingere bebidas alcoólicas. John e Charles Wesley pregaram aqui. O movimento dos irmãos Wesley, que foram chamados de metodistas, você vai rir agora, por que que eles receberam o nome de metodistas? Porque eles eram metódicos na liturgia. Tiravam um período de oração, cantavam três louvores, liam o texto da Bíblia, abriam oportunidades para testemunhos de vidas alcançadas e terminavam com a pregação ou o ensino da Bíblia. Então, se há metodistas hoje, os assembleianos se encaixam no perfil. Pastor Davi, só um minuto, a sua imagem está congelada. A sua desapareceu por poucos minutos, segundos. É, a minha imagem aqui, eu até quero perguntar para os internautas, pessoal, escreve para mim nos comentários se a imagem do pastor Davi está congelada, porque ela aparece congelada para mim aqui. Pessoal, me dá um feedback aí, para eu poder acertar as questões técnicas aqui, se o Mário Sérgio estiver também conectado, me dá um feedback aí o pessoal, porque a imagem aparece congelada. O senhor está me ouvindo bem, pastor Davi? Ótimamente. Ok. E a minha imagem para o senhor, ela aparece em movimento ou congelada? Está normal. Desapareceu por alguns segundos, mas voltou normal. É, o pessoal está escrevendo aqui para mim que está congelada assim. A imagem está congelada. O pastor Davi, vamos fazer uma coisa? É possível o senhor sair da transmissão e entrar novamente para a gente ver se esse congelamento aparece? Porque o senhor é um pastor pentecostal e gelo com fogo não combina não. Me dá uma dica como é que eu faço esse procedimento. Eu vou remover o senhor então. Queridos internautas, eu vou remover o pastor Davi, ele vai retornar para a gente poder melhorar a imagem aqui que ela está congelada. Eu vou remover e vou mandar um link para o senhor entrar novamente, porque congelou a imagem. Só um segundo, pastor Davi. queridos internautas, tem um pouquinho de paciência que nós vamos colocar aqui o pastor Davi de volta. Pastor Davi, e aí? Bem, a chama acesa pelos irmãos Wesley atinge um jovem pastor batista de nome Charles Spurgeon. É, Spurgeon. Esse pastor é conhecido na história como o príncipe dos pregadores. começa aos dezenove anos e constrói ao fim do seu ministério o metropólito do tempo em Londres para doze mil pessoas. Lá do outro lado, a chama já estava acesa nos batistas americanos que começavam a questionar se os dons espirituais eram só para os tempos apostólicos ou também para os nossos dias. E aí Mude atravessa o Atlântico e vai ouvir Spurgeon. Ele volta orando até que ele descreve, ele não tinha essa nomenclatura que nós pentecostais usamos. Ele não fala em batismo com o Espírito Santo, mas andando, evangelizando as ruas de Nova York, ele recebe uma carga de poder que ele chama de uma experiência com Deus, ele diz, nunca mais eu fui o mesmo. As mensagens não eram a mesma, os cultos não eram o mesmo. Mude constrói três grandes colégios, um para 16 mil alunos e a chama pentecostal vai se espalhando, igrejas são avivadas, crentes começam a falar na glossolália, em línguas estranhas, até que em 1906, depois de uma escola bíblica no Arkansas, um pastor negro chamado William Seymour deseja participar da escola bíblica que ia debater o tema dons espirituais, mas a lei de segregação racial americana impedia dele estar numa sala junto com pessoas brancas. Então, o pastor responsável pela inscrição disse, mas, pastor Seymour, se alguém denunciar as autoridades, o xerife, lá não fala delegado, é xerife, vai criar um constrangimento. William Seymour estava sedento, ele disse, mas eu não posso sentar no corredor e assistir à escola, e lhe foi autorizado. E quando todos estão ouvindo as preleções e a unção do espírito presente naquela reunião, escutam um barulho, William Seymour, o pastor negro, ex-escravo, caolho de uma chicotada que havia levado, tinha uma deficiência visual, está lá transbordando, falando línguas estranhas, e é ele o fundador do grande movimento da Azusa Estri, onde muitos líderes pentecostais nasceram. Entre eles, Gunnar Wing e Daniel Berg, não na Azusa Estri, mas em Chicago, na primeira igreja batista sueca de Chicago, avivada, o pastor recebeu o batismo com o Espírito Santo num dos cultos da Azusa Estri, e lá eles são batizados com o Espírito Santo, vindo e ordenado o pastor Batista, ele vai pastorear uma igreja no sul dos Estados Unidos, em Minnesota, e lá Deus usa Adolfo Dinh, um profeta, dirigindo-os para virem para o Brasil, inclusive, parte da mensagem profeta em português, a língua do país que eles deveriam vir evangelizar. Glória a Deus. Apenas 90 dólares saíram empreendendo a viagem missionária, embarcaram no vapor Clemente, São Clemente, e chegaram em Belém do Pará de 19 de novembro de 1910. Começaram a pregar na igreja batista, até que no dia 8 de junho de 1911, numa reunião de oração, Celino de Albuquerque, uma irmã batista, recebe o batismo com o Espírito Santo. No dia 11, eles são convidados a se retirarem. No dia 18 de de junho de 1911, fundam a primeira igreja pentecostal no Brasil, na rua Siqueira Mendes, 67, em Belém, e a maioria dos crentes nos acompanha. Há testemunho de curas, de milagres, explode o movimento pentecostal. não usava ainda o designativo Assembleia de Deus, porque os pentecostais, no início, não queriam se organizar em denominação, temendo que acontecesse o que aconteceu na imagem e agora, que a denominação congelasse o morrer do Espírito. Mas surgiram movimentos eréticos no meio dos pentecostais, negando a trindade, o batismo só em nome de Jesus. Então, a partir de 1914, eles começam a definir o credo comum, baseando-se no credo de Nicea e das demais igrejas evangélicas que já existiam e adotam o nome numa assembleia que levou, reuniu duas vezes no mesmo ano para definir o nome do movimento pentecostal. Vários nomes foram sugeridos na Suécia, por exemplo, cada um adotava o nome de uma igreja bíblica, Éfeso, Filadélfia, a igreja-mãe dos missionários suecos, em Estocolmo, mas lá nos Estados Unidos houve uma singela reflexão. Os irmãos que estão aqui receberam o batismo com o Espírito Santo eram da onde? Alguns eram batistas, outros presbiterianos, outros vieram da igreja metodista, chegou-se ao consenso que formavam uma grande assembleia de cristãos vindos de igrejas evangélicas que eram de Deus. Então, o movimento pentecostal já tinha nome, era uma assembleia de Deus. Sim. Em janeiro de 1918 é registrada a igreja do Belém no Pará com o primeiro nome de Assembleia de Deus. Em 23, Vingren vem à capital do Brasil para estabelecer a igreja de Assembleia de Deus, pois de orar ele recebeu uma carta de um grupo de irmãos, cerca de 20 irmãos, que congregavam na casa da família Brito. Era um ponto de pregação que era conhecida como igreja do orfanato pelo trabalho social que realizava com crianças. E o líder, Robert, liderava, mas não era pastor. Chega lá de Belém do Pará um irmão, Heráclito, e frequenta os cultos, percebeu o que você percebeu. Faltava alguma coisa, os pentecostais eram mais movimentados. Compartilho do Rio de Janeiro que estava acontecendo lá no Pará, e é escolhido o jovem Paulo Leivas Macalão, recém-convertido, através de um folheto que ele apanhou na calçada da rua São Luís Gonzaga, no Rio de Janeiro, São Cristóvão. E ele, então, escreve para Gunnar Wingre, pedindo para que enviasse alguém para falar as verdades pentecostais. Só que, ao ir orar, Wingre recebe de Deus a ordem de passar a igreja de Belém do Pará para o missionário suérico recém-chegado Samuel Nistrom e ele próprio vir para o Rio de Janeiro estabelecer a Assembleia de Deus na capital da recém-fundada República Federativa do Brasil. E começa o trabalho na casa da família Brito, pais da irmã saudosa Zélia Brito Macalão. E Paulo Leus Macalão se distingue pela sua formação acadêmica, pela sua dedicação total ao evangelho. Ele participa das reuniões ao alívio com seu violino e trompete, ajuda a irmã Frida Wingre nos louvores dos cultos e se destaca também como auxiliar até na limpeza do salão de cultos que foi alugado depois próximo sendo notícia não sei se foi o Mário publicou esses dias uma página do jornal carioca uma página inteira do principal diário carioca relatando como a igreja pentecostal crescia no Rio de Janeiro e vinguem percebendo as primeiras dificuldades que sempre surgem com quem se destaca liberou e orientou Paulo Levas Macalão a evangelizar os parentes que ele tinha na cidade de Anchieta Baixada Fluminense Realengo e Campo Grande era também uma tentativa do pai mandá-lo periodicamente pra casa dos seus tios pra tentar dissuadir-lo da fé que abraçara ele foi mas levou a chama pentecostal junto e Vingres sabendo do sucesso do empreendimento do jovem Paulo Levas Macalão orientou que ele estabelecesse igrejas ele então começou ali em Realengo sob fortes críticas daqueles que invejavam o seu trabalho e o estreito relacionamento com o casal Vingres ele escreve o hino 149 da Arpa Cristã esperando o trem na estação de Realengo basta ler a poesia pra entender o que ele estava vivendo naquele mundo e como Vingres era sueco e como Vingres dava um valor excepcional ao trabalho feminino Vingres nunca colocou um vice-presidente ao seu lado a esposa Frida Vingres era exímia musicista poetisa ensinadora discipuladora logo no início se destaca como escritora ministra estudos bíblicos para obreiros numa época em que o machismo predominava no mundo no Brasil sequer as mulheres podiam votar e isso contagiou não só pastores brasileiros do norte nordeste mas os próprios missionários que vieram para ajudar começaram a questionar o papel de Frida Vingres e isso levou a uma série de reuniões preparatórias sem anuência de Vingres preparando os brasileiros inconformados para assumirem a liderança das Assembleias de Deus o que veio a se consolidar no ano de 1930 com a fundação da CGADB essa é outra face da história que poucos conhecem Vingres não voltou para a Suécia porque ele deu por encerrado o seu trabalho aqui no Brasil ele foi convidado a voltar e a tristeza a que foi submetido o levou a ter o seu estado de saúde agravado e em 34 ele dorme no senhor ainda jovem com 50 e poucos anos Frida também sofre perseguições inclusive na Suécia onde é proibida de pregar não tendo meios de subsistência foi muito fraquinha teve que ser internada no hospital por ausência de vaga em hospitais e recursos materiais ela foi colocada no manicômio estando com a sua mente perfeita então existe um lado da história que aqueles que questionam não conhecem talvez não queiram conhecer agora há uma bênção para nós em 1930 quando o Vingren entrega para o conselho do próprio pastor Levi Petros que foi convidado especialmente para este momento difícil da igreja no Brasil Vingren solicita que seja consagrado o seu mais fiel colaborador no Brasil e para a surpresa do que lhes fazia oposição Levi Petros consente que ele tem o direito de fazer esse pedido e ele indica o jovem Paulo Leivas Macalão solteiro 24 anos sem ter sido diácono presbítero cooperador de membro a pastor então Mão Paulo já começa a sofrer restrições e perseguições desde o início do seu ministério sem contudo jamais tomar uma posição de revanche foi assim que ele criou o ministério de Madureira assim ele nos ensinou assim caminhamos juntos por muitas décadas mas já sentindo quanto mais crescia maior a pressão em 1958 ele cria um estatuto criando a precursora da CONAMAD a convenção nacional de ministros e igrejas filiadas ao ministério de Madureira e o estatuto padrão colocado nas igrejas por ele organizadas para que se mantivesse um vínculo de perpetuidade movimentos de cisão de visão não viessem a prejudicar o trabalho por ele estabelecido essa convenção foi tão importante que ele criou que os americanos doaram o maquinário da primeira CPAD para imprimir os periódicos da CPAD mensageiro da paz revista lições de escola dominical e precisavam de uma documentação de acordo com a legislação brasileira e a CGDB não tinha então usaram o estatuto criado por Paulo Leves Macalama em 58 e conseguiram liberação da doaneira e assim a CPAD explodiu e é hoje a potência que é sempre trabalhando em parceria nunca em confronto foram dois ramos mas de mesma raiz até com a morte do patriarca em 82 criou-se uma expectativa de que as igrejas por ele estabelecida declarassem independência e se vinculassem diretamente à convenção geral mas ao invés disso nós tínhamos sido tão bem informados que elegemos pela primeira vez algo que nem o próprio pastor Paulo Macalão jamais conseguiu eles sofreram uma restrição e uma limitação do exercício ministerial tão grande que ele nunca teve a honra de presidir a convenção a CGDB o ano que isso aconteceria 73 aqui no Rio de Janeiro foi transferido em cima da hora local da convenção do lindo templo histórico de Madureira que ele queria apresentar aos brasileiros e ao mundo para Niterói e lá ele compareceu na primeira reunião percebendo o clima hostil se ausentou pela única vez na história o presidente das Assembleias de Deus foi o seu vice-presidente saudoso pastor Alip da Silva foi eleito presidente da CGDB porque Paulo Macalão pediu licença para se ausentar dizendo que o preço cobrado era muito alto e ele não estava disposto a participar daquele momento mais político do que espiritual deixou o pastor Alip como seu representante que acabou sendo eleito como vice-presidente da Assembleia de Deus de Madureira presidente das Assembleias de Deus no Brasil essas são nuances da outra face da história em oitenta e três depois da morte do pastor Paulo Macalão quando todos esperavam a surpresa a independência das igrejas no Brasil Madureira elege pela segunda vez um presidente da CGDB na pessoa do pastor Manuel Ferreira isso assusta pela coesão pela forma unida como as igrejas de Madureira caminhavam é celebrado um pacto de união aonde fica estabelecido que doravante nas convenções gerais que houvessem os cargos se alternaria a presidência um ano ficaria com os pastores ligados a Madureira e havia-se com pastores ligados a CGDB no outro mandato seria o contrário mas em oitenta e sete quando deveria novamente a presidência voltar ao ministério de Madureira nós fomos surpreendidos em Salvador com a aparição de uma chapa única e quebrava assim o consenso saudoso pastor Pimentel de Carvalho ainda tentou se irmão nós temos um acordo um pacto de unidade temos uma chapa de consenso já pronta e um dos pastores advogados o informou senhor presidente data vênia havia consenso até agora surgindo uma outra chapa para concorrer já não há mais consenso como não havia mobilização mais para esse momento político de eleição de presidente nós estávamos despreparados foi eleita uma mesa de um só ministério e a primeira coisa que essa mesa propôs foi a extinção da convenção fundada pelo pastor Paulo Leio Macalão naquela época já contava 30 anos de existência e depois de várias interações todas muito respeitosas e sem quebra de hierarquia chegou-se a consenso de que para viver como pastores de Abraão e de Ló não não seria bom para a igreja e então Madureira pediu desligamento da CGDB e a Conamade explodiu nos 27 estados da federação mantendo as mesmas bases doutrinárias e relações fraternais até hoje aliás eu que vivi toda essa parte da história hoje nós temos relações fraternais mais fraternais do que na época que convivimos na mesma instituição pastor o Hélito e pastor Manuel Ferreira são irmãos e amigos bem como Samuel Câmara e Silas Malafaia meu irmão se no reino de Israel Deus permitiu Israel ao norte Judá ao sul para dar equilíbrio para quebrar monopólios ninguém pode monopolizar a graça de Deus a graça de Deus chama-se Jesus ela jamais será monopolizada por um líder ou por qualquer instituição então não devemos enxergar o que aconteceu como uma cisão uma divisão rebelião de qualquer das partes mas apenas uma independência para aperfeiçoar a unidade procurei ser sintético mas essa é a outra face da história o senhor nos deu uma aula aqui de dois mil anos de história da igreja fazendo uma linha do tempo cronológica com muita acuridade com muita segurança o pessoal está comentando aqui no facebook pastor Davi olha o pessoal está gostando tem gente aqui da Flórida sul dos Estados Unidos tem gente de todo o Brasil São Carlos Matão enfim são várias as regiões não vai dar para citar todas queridos internautas estamos temos aqui uma aula de altíssimo nível com o nosso professor de história da igreja pastor Davi Cabral benção eu preciso falar duas coisinhas para o senhor que tem gente perguntando aqui no facebook pastor Davi se o senhor conheceu Paulo Leiva Macalão tem uma foto aqui deixa eu chegar mais perto deixa eu chegar mais perto aqui para o pessoal ver olha aí esse que eu estou com o dedo é o senhor não é pastor Davi com 19 anos 20 anos na época e esse do lado quem que é nosso patriarca que foi meu pastor por 6 anos Paulo Leiva Macalão a nossa querida missionária saudosa Zélia Brito Macalão e esse pastor quem que é pastor Sebastião Ponseca vice-presidente da Assembleia de Deus em Guarulhos que pastoreou minha família em São Caetano do Sul veio com uma caravana esse dia o senhor tinha quantos anos aqui na foto 20 anos queridos internautas pastor Davi está com essa foto aqui no livro e diz assim o texto casal Macalão ladeado pelo pastor Davi pastor Fonseca e é a convenção de maio de 1982 está ocorrendo a guerra das Malvinas Argentina com a Grã-Bretanha mas teve a convenção de 82 em maio aí passou junho julho em agosto o pastor Paulo partiu nos fale um pouquinho dos seus contatos com Paulo Leivas Macalão o que chamava a atenção dele o que ele deixou de legado nos fale um pouquinho sobre as suas impressões e o seu relacionamento com o patriarca fundador do Ministério de Madureira foram anos abençoadíssimos eu estava com 22 anos o dia que ele me separou eu dobrei o joelho pela segunda vez no culto de Madureira e ele me separou ao cargo de evangelista mas ainda como presbítero ele havia criado o congresso interestadual de mocidade chamado sim com ser e eu era também pregador itinerante nesse período e o pastor Graciliano de Araújo era o presidente do congresso interestadual de mocidade e exatamente onde eu estou presidindo hoje a Assembleia de Deus de Campo Lindo nós nos conhecemos num pré-congresso e ele me convidou para pregar no grande congresso de Madureira talvez tenha sido a minha experiência mais difícil naquela época pregar na frente do pastor Paulo Leivas Macalão aquele dia eu ia basear a mensagem no capítulo três de Atos a curva paralítico no tempo e fiquei com medo de sair paralítico do tempo que me gelou da cintura para baixo só de ver o irmão Paulo sentado três fileiras à minha frente mas ele já estava com problema de saúde precisou descer ao toalete e quando ele voltou paralítico já estava pulando aí eu terminado de pregar mas o irmão Paulo foi um líder sui generis aprendi muito com ele os irmãos aqui de Brotas estão andando a paz o senhor Jesus que é o Rodrigo Rezende Carvalho Madureira de Brotas está ligada na aula da história da igreja espetacular Eliseu Lacerda está dizendo meu pai foi pastor junto com o pastor Paulo Leivas e com o pastor Álvaro Mota e o pessoal está pedindo aqui o seu livro daqui a pouco o senhor vai fazer o comercial do livro mas é o seguinte o Mário Sérgio Santana que é o nosso chefe que é o administrador chefe aqui do grupo Memórias no Face e o blog Memórias ele mandou uma perguntinha aqui pediu para passar para o senhor tá uma pergunta eu preciso obedecer o chefe pastor Davi lógico hierarquia de nossa sagrada ele mandou uma pergunta pediu para fazer para o senhor é o seguinte o bispo Manuel Ferreira ele lançou a sua autobiografia isso e na autobiografia o Mário Sérgio escreve assim palavras do Mário Sérgio na sua autobiografia o bispo Manuel Ferreira fala que a CGADB tinha abre aspas um pesado julgo burocrático fecha aspas que era intitulada jurisdição eclesiástica no seu livro o Mário Sérgio pergunta pastor Davi Cabral a referência a isto e também ele lança uma segunda pergunta havia invasões de campo também por parte de outros ministérios eu faço essa abordagem sim o bispo Manuel Ferreira eu costumo dizer que entre os discípulos fiéis talvez ele tenha sido o mais fiel não é assim um termo pejorativo com as grandes lideranças formadas pelo de João Paulo mas ninguém pagou um preço tão alto tanto que dos seis filhos do casal Ferreira que muita gente não conhece a história cada um nasceu numa cidade diferente do interior paulista Manuel Ferreira aquele evangelista era transferido para trabalhos com dificuldades que sofriam divisão João Paulo sofreu muito com isso ele enviava obreiros para cidades que não tinha ninguém evangelizando e depois que a igreja se desenvolvia e crescia e formava-se um campo se o líder local resolvesse se subordinar não faltavam pessoas para apoiarem essa iniciativa antibíblica porque a rebelião é antibíblica e pastor Paulo abdicava daquele projeto e lá ia Manuel Ferreira Bauru é um dos grandes exemplos onde ele foi deslocado de uma grande igreja já restaurada pelo seu ministério em Garça e vai para Bauru para o outro irmão Paulo começar do zero estabelece a igreja num terreno baldio que o Espírito Santo mandou ele construir ali um barracão de madeira hoje tem a grande catedral de Bauru com mais de uma centena de congregações e esse julgo da jurisdição eclesiástica foi estabelecido na década se não me falha a memória no ano de 62 na convenção de Santo André ele dizia que aonde houvesse uma igreja já estabelecida outra não podia se estabelecer na mesma cidade só que essa regra sempre foi vista só de forma unilateral se o ministério de Madureira abrisse um ponto de pregação numa cidade onde outro ministério já estivesse presente era uma pressão horrível às vezes chegava-se quase a falta de respeito na abordagem e enquanto não se retirasse aquele trabalho ou transferisse a pressão continuava mas em todos os campos onde o ministério de Madureira era pioneiro as pessoas entravam abriam novos trabalhos apoiavam dissidência e providência nenhuma era tomada por isso o irmão Paulo criou a convenção nacional de Madureira em 58 do estatuto padrão para segurar o que ainda restava a época e dali para frente o crescimento se desse em bases sólidas e indissolúveis e só quando o bispo Manuel Ferreira assumiu a presidência da CGDB é que ele começou a flexibilizar mesmo assim sofreu muito por causa disso então é uma abordagem pertinente legítima de quem viveu na pele porque dentro da convenção nacional eu fui destacado com alguns cargos um deles é de presidente de junta conciliadora aqui do Rio de Janeiro e só o nome já está dizendo só se concilia aquilo que está em conflito quem gera conflito são dissidentes então eu conheci na pele por isso que eu digo que hoje há mais unidade mais comunhão do que naqueles anos que nós vivíamos sob o mesmo a mesma instituição mas havia um julgo desigual queridos muito contento pastor Davi eu estou aqui me deliciando com essa história da igreja há dois mil anos de história narrada de uma forma muito bem feita e queridos internautas quem não honra a história jamais será honrado por ela é muito bom ouvir um pregador mas ouvir um pastor é muito melhor viu queridos olha pastor Davi tem muita gente mandando mensagem dizendo eu quero comprar o livro Assembleias de Deus a outra face da história como é que o pessoal faz para comprar pastor Davi tem muitos comentários aqui o pessoal pedindo como é que faz para adquirir a obra deixa eu falar uma coisa a culpa de não termos uma edição mais recente é minha mesmo a editora Betel vem há vários anos me cobrando uma atualização das informações que a história é dinâmica ela não para mas eu entrei numa grave crise de saúde uma das razões da minha transferência e agora aproveito como pastor para dar um conselho a gente tem que conhecer as nossas limitações físicas e até mentais e psicológicas eu sempre amei fazer missões por todo o Brasil comecei como pregador itinerante visitando vários estados do Brasil depois de assumir a presidência da igreja comecei lá no sertão de Pernambuco e vi o trabalho se expandir por todo o estado sempre dentro daquela linha que o pastor Paulo Macalão nos ensinou por exemplo nenhuma igreja que eu estabeleci onde já tinha outro ministério eu permitia que os obreiros recebessem como membros alguém que não viesse munido com uma carta de mudança e aí os obreiros me questionavam mas pastor eles não dão eu dizia meu filho mas você vai ter o registro do pedido porque se acontecer de vir alguém com desvio de conduta não poderão dizer ministério Madureira recebe pessoas de qualquer jeito sem testemunho cristão o ônus da responsabilidade é de quem não enviou as informações então eu nunca permiti fosse recebido um membro sem antes pedir a carta mesmo sabendo que ela seria negada mas o ônus se viesse alguém de mal testemunho não ficaria sob meus ombros e com isso eu acabei adoecendo foram muitas viagens internacionais muitos projetos sociais da criança ao idoso reforço escolar em área de predominância do narcotráfico para tirar as crianças da influência desses grupos e adoeci adoeci graças a Deus estou com um processo de recuperação quase concluído então depende somente de mim e vou me empenhar o máximo para atender essa solicitação da editora Betel para atualizar as informações mais recentes e nós temos a edição atualizada da outra face da história pastor Davi quando o senhor deixar atualizado a nova edição o senhor volta aqui para a gente fazer a parte 2 da história a live 2 será um prazer eu acho que eu falei demais que a live nós tínhamos combinado de ser pergunta e resposta mas eu sabia que se eu perdesse o fio da meada eu perderia a capacidade de síntese essa história tem que quando igual um trem bala quando sai da estação só parar no destino que é para não perder o fio da meada e o senhor está numa patente elevada né pastor Davi o senhor acha que eu sou louco aqui de cortar o senhor aqui o senhor aqui é como é que se diz como é que a gente fala quando Melquisedeque chega Abraão só paga o dízimo né meu filho o maior milagre foi eu ter conseguido falar esse tempo desde que eu me conheço como pregador quem me conhece sabe disso também pregando em Portugal uma vez uma irmã de idade avançada disse pra mim pastore o senhor bebe água igual camelo é uma pregação um litro d'água no mínimo às vezes vai até 3 a 4 litros e eu consegui falar quase uma hora sem tomar um copo d'água eu esqueci de trazer pastor Davi existem aqui centenas de comentários tem centenas e centenas de comentários depois se o senhor tiver um tempinho a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida pra dar um feedback tem gente aqui do norte do nordeste tem uns irmãos aqui do Rio Grande do Sul de várias regiões do Brasil fora do Brasil são muitos os comentários o pessoal agradecendo a aula que tivemos hoje da história da igreja a outra face da história o senhor tá se comprometendo aqui conosco queremos o senhor de volta aqui na live parte 2 com a atualização do livro quando o senhor tiver recuperado tá se convalescendo aí a editora Betel vai lançar o livro com a nova atualização vai ser um prazer tê-lo aqui alguma pergunta que eu não fiz e o senhor deseja nesse momento fazer alguma consideração alguma argumentação fique à vontade é o momento para as suas considerações finais pode deixar também os seus contatos o endereço da igreja para quem estiver ali na região queira visitá-lo congregar juntos vai ser um prazer irmão Helder deixa eu complementar uma informação eu não errei eu não errei nas contas não alguém pode estar perguntando mas o bispo Anuel Ferreira não tem cinco filhos é que em sua submissão ao líder ao nosso pai na fé o patriarca Paulo Lê Macalão nas muitas mudanças que ele fez a irmã bispa Irene acabou dando a luz ao filho Rubens um pouco precocemente e nasceu um problema sério de saúde vindo a falecer poucos meses depois quando o casal estava numa convenção olha a submissão do bispo Anuel Ferreira então ele tem cinco filhos vivos e o Rubens já está na glória com Jesus por isso que eu usei essa terminologia que dos fiéis ele foi o mais fiel por isso que Deus certamente o distinguiu com a honra de suceder o patriarca e concluir algumas das realizações que ele ambicionava realizar no mais eu quero agradecer a gentileza do convite a atenção a interação com irmãos que eu não vejo há muito tempo tem algum tempo que eu não viajo em razão da saúde mas um abraço a todos e quem quiser nos visitar na internet a página basta jogar no Google AD Campo Lindo vai abrir lá o link da página da igreja e o endereço físico do templo é o antiga Rio São Paulo 439 Campo Lindo Seropédica Rio de Janeiro estou providenciando também a abertura de uma página pastor Davi Cabral breve nós vamos ter mais um link para colocar essas informações enquanto não sai o livro é o pastor Davi pastor Davi Cabral estou aqui maravilhado os contatos os comentários o pessoal interagindo todo mundo deixando aqui a sua palavra eu quero registrar aqui o meu agradecimento a Deus a sua vida e pastor Davi nós vamos encerrar eu vou fazer aqui a palavra final do encerramento desculpa da redundância mas eu vou pedir no finalzinho o senhor da bênção apostólica para nós vamos encerrar com a bênção apostólica pois não irmão o amor de Deus a inaudita e infinita graça de nosso senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre amém um abraço infelizmente chegou ao fim mais um documentário da memória assembleiana agradecemos muitíssimo ao nosso querido e amado pastor Davi Cabral pela ótima entrevista e sobretudo aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência desejamos um excelente descanso reparador a todos aguardamos vocês no próximo domingo que é dia oito de novembro dez da noite horário de Brasília na live que será transmitida aqui mesmo no facebook do grupo memórias das assembleias de Deus eu estarei recebendo o historiador Carlos Castro para falar sobre a história das assembleias de Deus no estado do Ceará então meus amados até lá permitindo Deus e a paz do Senhor do Senhor do Senhor Vamos lá.